Quanta luta você tem enfrentado? E diante de todas essas lutas, você tem questionado o Senhor, tem dito, Senhor, o que eu estou fazendo tudo certinho? Estou vivendo uma vida de obediência a Ti, fazendo tudo o que o Senhor tem mandado. E mesmo assim eu continuo passando por prova. Olha o que Deus manda te dizer, Deuteronômio 3, versículo 22. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Você sabia que muitas vezes é preciso sermos levados a encarar os leões ali na cova? Para que, missionária, que eu preciso ser levado para a cova dos leões? Para que Deus mostre para você que do teu lado Ele está ali, te guardando, fechando a boca do leão. Você está entendendo o que Deus está falando? Mesmo você vivendo uma vida de obediência a Deus, você não está imune de passar por lutas. Coloca isso no teu coração, vou repetir. Mesmo você estando vivendo uma vida de obediência, você não está imune de passar por provações. É aí que o diabo vai se levantar. É aí que ele vai tentar de tudo para tirar você do propósito que Deus tem para a tua vida. Mas mantenha-se firme. Se Deus permitiu você ir para o deserto, este mesmo Deus vai te guardar lá. Receba para a tua vida em nome de Jesus. Faça o seu pedido agora, nós vamos orar. Coloca a tua mão no teu coração. Peça para Deus o que você precisa dEle agora. Ele vai colocar nas tuas mãos, você crê? Senhor, estamos diante da tua presença neste momento. E muitas das vezes estamos como esta pessoa. Não estamos entendendo o motivo de tantas lutas, tantas provações. Deus, assim como o Senhor permitiu ela entrar no deserto, para mostrar para ela que tu está com ela. Permite, Senhor, que ela saia desse deserto, Pai. Mas no teu tempo, eu não sei porque o Senhor levou ela para o deserto. Mas eu já quero afirmar para você, não foi o diabo que te levou para o deserto. Porque você vive uma vida de obediência. Quem permitiu você ir, é o mesmo Deus que você obedece. E Ele vai mostrar que está contigo nessa situação. Muito obrigado, Deus, por esta vida ter chego até aqui. Porque pelo diabo, ela já tinha desistido. Ela já tinha parado. Mas quando ela chegou aqui, hoje o Senhor está renovando as suas forças, dizendo, filha, não tem mais. Porque sou eu quem pelejo por você nesta guerra. Receba em nome de Jesus. Receba. Vai nos comentários. Diga seu nome, sua cidade. Dê o seu like. Diga assim, olha, eu tomo posse desta palavra. Essa palavra é para mim. Se inscreva no canal da Live da Fé. Todos os dias, você não vai sair de casa sem antes ouvir a voz de Deus. Deus abençoe sua vida poderosamente. Quem você dra milhões deeiros? Ou você não vai sair de casa sem antes ouvir a de Deus. Eu acho que o nome é de Deus dos dias風 Studios. Todos os de terminистas dessa palavra. E essa palavra ready?